No documento, o Ministério Público requer de forma imediata que os efetivos da Polícia Militar deixem de atuar dentro dos estádios, prestando segurança nos espaços e instalações físicas, como a divisão de torcidas. Hoje à tarde, em nota à imprensa, o MP ressaltou que a intenção é evitar que a PM esteja nos estádios para preservar o patrimônio, jogadores e árbitros, e que a missão nesses eventos é a segurança do torcedor. A nota ainda enfatiza que o Ministério Público não tem poder para determinar se a Polícia Militar deve ou não entrar nos estádios. Foi um episódio lamentável. Primeiro, eu acho que errou o promotor em fazer aquela recomendação, errou a polícia em aceitar, e principalmente quem errou mais foram aqueles animais com aquele tipo de agressão que é inaceitável para qualquer ser humano. Mas nós estamos com uma sindicância aberta e a gente vai corrigir. Em todos os jogos oficiais que foram impedidos, a Polícia Militar estará presente. A ordem é dar toda a proteção em todos os eventos que envolvam a população. Nós temos que proteger a população. Depois de ficar internado cinco dias nesse hospital, o torcedor William Batista, que teve traumatismo craniano, recebeu alta no fim da manhã. A Arena Joinville foi julgada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O estádio foi absolvido da interdição. No domingo, o Joinville recebe o Canoinhas pela última rodada da Copa Santa Catarina. Nós estamos tão tranquilos que nós não imaginamos jogar em outro estádio. A Polícia Militar de Santa Catarina firmou um acordo com a Fundação de Esportes de Joinville e o Joinville Esporte Clube. No jogo do próximo domingo, cerca de 20 PMs vão trabalhar dentro do estádio em apoio aos 80 seguranças de uma empresa terceirizada que foi contratada pelo clube. A segurança privada vai fazer a revista das pessoas na entrada do Joinville Esporte Clube e nós teremos policiais militares que farão essa supervisão desse trabalho. Dentro do campo de futebol, ali onde às vezes tem pessoas que possam adentrar o campo, nós teremos pessoas da área de segurança privada, até para poder correr atrás, tirar, fazer imobilização. E os policiais militares, obviamente, numa questão não só de supervisão e de um apoio. Torcedores do Joinville, que ficaram indignados com a pancadaria na arquibancada no domingo, se mobilizam nas redes sociais para reverter a imagem do estádio. No domingo, vestidos de branco, eles querem provar que a arena é lugar de paz e não de briga. A direção do clube diminuiu o preço dos ingressos populares a R$ 5,00. Menores de 12 anos não pagam. A direção do clube diminuiu o preço dos ingressos populares a R$ 5,00.